Fala galera da Paraíba, galera de Mungu, alô Del Ferreira aqui, Rafaela Santos E os meus sucessos, toca aqui com o Del Ferreira Pra que fui prestar, seu homem só gosta de mulher que não presta Mulher safada pra você acerta, tu merece um chifre bem nessa testa Pra que fui amar, me entregar a esse amor vagabundo Eu era tua e tu de todo mundo, sai daqui com seu beijo sujo Pra que prometer o céu e depois me jogar no chão Pra que prometer amor, se era só ilusão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só paixão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só coxão Pra que fui prestar, seu homem só gosta de mulher que não presta Mulher safada pra você acerta, tu merece um chifre bem nessa testa Pra que fui amar, pra que fui amar, me entregar a esse amor vagabundo Eu era tua e tu de todo mundo, sai daqui com seu beijo sujo Pra que prometer o céu e depois me jogar no chão Pra que prometer amor, se era só ilusão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só coxão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só coxão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só coxão Seu mentiroso, cachorro sem coração Tu nunca me amou, nunca foi amor Era só tesão, era só coxão